Pessoal, quanto tempo dura uma administração da furosemida? Reza a lenda que o nome Lasix, então a furosemida comercial, ela chama Lasix. Então reza a lenda que tem esse nome porque vem de uma sigla em inglês, last six. O que é last six? Dura seis. Então tentem lembrar disso como um macete, ela vai durar seis horas. Isso vale para o ser humano e também já foi demonstrado que no cão e no gato ela vai ter uma duração de seis horas. Depois de seis horas, ela já foi embora. E algo muito importante também de saber da furosemida é que a resposta que o paciente vai ter não é algo linear. Então, por exemplo, assim, eu dei um miligrama quilo, eu vou produzir X ml de urina. Dei dois miligrama quilo, eu vou produzir dois X? Não necessariamente. Curva dose resposta da furosemida, isso é muito importante vocês saberem, ela não é linear, ela lembra mais uma sigmoide, então ela é logarítmica. O que isso significa? Recebi meu paciente lá na emergência, por exemplo. Então ele está em edema pulmonar cardiogênico, eu fui lá e fiz dois miligramas por quilo da furosemida nesse paciente. Aguardei ali o início da sua ação e vi que depois de uma hora, duas horas, né, depois de uma hora ela já atingiu pico de concentração plasmática, tá, pessoal? Isso pela vinha injetável, né, a furosemida injetável. Depois de uma hora eu vi que produziu muito pouco urina. Aí eu vou lá e faço mais três miligramas por quilo da furosemida. Vi que produziu um pouquinho a mais. Aí eu vou lá e faço quatro miligramas por quilo da furosemida. Pronto, aí produz muita urina, excessivamente. Por que que isso vai acontecer? Por dois motivos. Se você não esperou as seis horas de duração, você vai ter uma dose se sobrepondo à outra. Então isso é importante saber, principalmente para o uso emergencial. Um outro ponto importante é essa curva de dose-resposta. Então não esperem uma resposta linear da furosemida. Ela realmente tem essa resposta que lembra mais uma sigmoide. Então você fez uma dose, talvez com a próxima dose você note uma resposta muito mais agressiva do que você esperaria incrementando a dose de forma linear.